Oi aqui rapaziada, vocês estão vendo rapaziada? Deixa eu ver se eu acho aqui pela câmera Aqui, tá vendo rapaziada? Isso daí, ó Como a natureza é, ó A aranha pegando a borboleta É isso aí rapaziada, ó Que lindo, né rapaziada? E onde tem outra, beleza, assim, ó Cuidado bichinha, cuidado Aí eu vou botar a ração Aquele bicho de madeira ali, ó E é isso daí rapaziada Tem que cuidar daqui por causa dessa cançãoção, né? Quem não sabe disso aqui, rapaz Isso aqui arde aqui só, menino Arde aqui só Isso aqui foi o que Que fiz rapaziada, viu? Que foi o que fiz, tá? Aí eu vou tá andando Como eu já falei lá no meu Instagram Pra quem não me segue no meu Instagram Já me segue rapaziada Vou deixar o link na descrição, tá? Pra passar aqui de ladinho Aí Já me segue no Instagram Deixa eu mudar aqui a câmera, rapaziada De novo